E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Foi publicado o edital da PGE Pará, contudo, esse edital não é nem o edital em si. A própria prova da PGE Pará, o fato de ser banca própria, o fato de ser em Belém, que a depender de onde você mora no Brasil tem passagens aéreas caras, sabe? Faz com que seja uma decisão complicada, não é uma decisão simples, escolher se você vai fazer ou não a PGE Pará, tá? Eu penso que eu tenho um ponto de vista que talvez possa ajudá-lo a tomar essa decisão aqui, tá? O ponto é o seguinte, a prova objetiva da PGE Pará vai aprovar 150 pessoas. É um número bom, tá? É um número grande. Olha só, o último concurso da PGE Pará ano passado foram 1.800 inscritos. Considerando que esse ano a gente deve ter um número semelhante, tá? Não há nenhuma razão para eu acreditar que esse número vai ser muito maior, ou talvez seja um pouco maior, mas não muito. Se for 1.800 mesmo, dá uma concorrência na primeira fase de 12 por 1. É uma concorrência relativamente baixa para concursos de procuradoria, tá? Se você considerar, por exemplo, que a AGU tinha 21 mil inscritos para 700 vagas, era uma concorrência de 30 por 1, tá? Geralmente, os concursos de procuradoria para a primeira fase tem essa concorrência aí por volta de 20, 30, às vezes até um pouquinho mais por 1. Por exemplo, lá na PGE Roraima, que nós tivemos agora pouco, tem nem um mês, na PGE Roraima foram 1.800 inscritos também. Só que 1.800 inscritos para só 45 vagas na primeira fase. Para quem era ampla concorrência, então, eram 36 vagas, tá? De forma que, para a ampla concorrência lá, a gente teve uma concorrência, sei lá, de uns 40, talvez 50 por 1, sabe? Então, você vê que aí tem uma diferença grande em uma concorrência de 40 por 1 para uma concorrência para 12 por 1, tá? Por isso, ser aprovado nessa primeira fase da PGE Pará é um pouquinho mais fácil do que em outros concursos de procuradoria. Mas a facilidade acaba aí, tá? Por quê? Porque a PGE Pará não deve nomear tanta gente assim, 150, deve nomear ali os 10 que estão no edital, essas daí serão as nomeações imediatas, depois talvez mais uns 10, talvez mais 20, enfim. Dificilmente o PGE Pará vai passar de 30 nomeações, talvez passe um pouquinho, mas enfim, é nesse patamar relativamente baixo. Não esperamos, será uma surpresa absoluta, se a PGE Pará de repente chegar ali com 80 nomeados, sabe? Então, pensando nisso, acaba que essa PGE Pará é um concurso em que você vai ter uma certa facilidade para ser aprovado na primeira fase, mas depois terá que fazer a primeira prova discursiva em dois dias consecutivos, já no final do mês de outubro, e aí provavelmente você vai ter que comprar passagem aérea bem cara para isso, porque você vai comprar meio em cima da hora, e depois você vai fazer as provas práticas só lá em janeiro, tá? Isso vai demandar de você muito tempo de estudo específico para o Pará, tá? Você vai ter que estudar a legislação local, e a gente tem ali no Pará mais ou menos umas 40 leis próprias, não é pouca coisa. Se você quer ter chance de vedar na PGE Pará, você precisa estudar pelo menos as mais importantes dessas leis, tá? Tem disciplinas que só caem na PGE Pará, como o Direito Minerário e alguns outros temas dentro das outras disciplinas, e tudo feito por uma banca própria, que acaba tendo um estilo de cobrança um pouco próprio mesmo, às vezes um pouco diferente das grandes bancas, tá? Isso faz com que eu pense que existem dois grupos de pessoas que, assim, têm muitas chances de irem bem nessa PGE Pará, tá? O primeiro grupo é daqueles candidatos que já estão muito bem. Aquele cara que já está passando em tudo, ele passou na primeira fase das três carreiras da AGU, beleza. Só que esse cara, ele é 0,5%, né, dos concurseiros, assim. Esse daí, beleza, ele consegue passar nessa primeira fase mesmo sem fazer estudo específico. O segundo grupo, que eu penso que essa prova é muito boa, é quem está disposto a estudar especificamente para a PGE Pará, só para a PGE Pará até o mês de outubro, sabe? Isso tem um preço grande a se pagar. Que preço é esse? Deixar de fazer um estudo mais amplo para outras procuradorias. E até outubro é bem provável que outras três procuradorias publiquem edital, tá? PGE São Paulo, a maior PGE do Brasil, PGE Rio Grande do Norte e, possivelmente, PGE Sergipe. As três estão previstas para esse período. Ah, alguma pode falhar aí, mas pelo menos umas duas dessas três devem sair. E fazer esse estudo específico para a PGE Pará, você está abrindo mão de estudar um pouco melhor para essas outras provas, né? Enquanto você está estudando minerário, você não está estudando para a PGE São Paulo, sabe? Então, por isso, eu penso que essa decisão de fazer ou não a PGE Pará tem que ser bem refletida, porque ela inclui aí você ter que fazer esse estudo específico para a PGE Pará em um momento onde, possivelmente, sairão outros grandes editais, tá? Então, assim, é uma decisão relevante e eu vou te dar um ponto de vista para, talvez, te ajudar a tomar essa decisão. Aqui no Revisão PGE, nós temos alguns alunos que conseguiram passar com bastante velocidade em concurso. Qual é o padrão em um concurso de procuradoria? É a pessoa demorar dois, três, talvez cinco anos para ser aprovada, tá? Eu sei que você pode achar que isso é muito tempo e tal, e é mesmo, mas essa é a realidade, tá? A gente não gosta muito de vender ilusão por aqui, não. Então, essa é a média mesmo dos alunos aprovados, sabe? Estudar ali três, talvez quatro anos, às vezes cinco, para conseguir, finalmente, ter a sua nomeação. Existem alguns que conseguem acelerar esse processo e, às vezes, ser aprovado com um ano e meio, por exemplo, como é o caso da Beatriz, da própria PGE Pará, do Ortiz, na PGE Rio Grande do Sul. E o que eles têm em comum? Eles fizeram um estudo específico para a banca própria. Tanto a PGE Pará, ano passado, quanto a Rio Grande do Sul, em 2021 e 2022, foram bancas próprias. Bancas próprias têm esse diferencial, sabe? Quem estuda especificamente para elas, larga na frente. Tem uma vantagem, uma vantagem relevante mesmo. Então, assim, se você estiver disposto a, talvez, sacrificar um pouquinho das suas chances nas outras provas de 2022, vale muito, mas muito a pena se dedicar, abre aspas aí, relativamente em exclusividade para a PGE Pará. Quando eu digo exclusividade, não é deixar de fazer as outras provas. Você até pode fazer, de repente, sai uma PGE Segip, você se inscreve lá e vai fazer também. Mas é assim, estudar focado para a PGE Pará, pelo menos até o dia 1º de outubro, sabe? 100% PGE Pará. Sem estudar nada que está fora desse conteúdo programático. lendo todas as leis relevantes aqui da PGE Pará, estudando direito agrário, direito minerário, direitos humanos, que são disciplinas incomuns em procuradorias e que têm um peso relevante aqui na PGE Pará, sabe? Então, eu penso, esse é o meu recado nesse vídeo. Se você está disposto a estudar de verdade e com muito foco na PGE Pará, cara, vai para cima. Vai para cima, que esse concurso é uma excelente carreira, é uma excelente estrutura de trabalho e você terá grandes chances se fizer esse estudo específico. Mas, se você quer fazer procuradorias em geral, está mais interessado, talvez, na PGE São Paulo ou em uma PGE Rio Grande do Norte, aí, talvez, não vale a pena você gastar esse dinheiro, ter esse tempo todo dedicado à PGE Pará, porque, de fato, ela tem especificidades, sabe? Então, assim, a escolha é sua. É claro que eu não posso tomar por você, mas, tomar essa decisão por você, mas, o meu recado é esse. Não decide se você quer ou não fazer PGE Pará. Decide. Eu estou a fim de estudar especificamente para a PGE Pará até o dia 1º de outubro? Se você não tiver, recomendação minha, deixa passar essa prova, se dedica para as outras. Agora, se você tiver, cara, vai com tudo, vai para cima, que é uma excelente procuradoria. Beleza? É isso aí. Claro, essa é apenas a minha opinião sobre esse cenário. Você pode mandar um comentário aqui concordando, discordando de mim. É isso aí. E vamos juntos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí